O que é isso? Ah não! O que é isso? O que é isso? Ele agora vai andar na salta, ele só anda para a frente agora. O que é isso? Mori Castro, que pela primeira vez no Rally Pinho Madeira, você faz... Agora o chupato de aqui... É, o chupato. É, o chupato. Só tenho que dizer que fez o sexto tempo, não sabe? Sexto tempo. É, o chupato deles não há mais. Sexto tempo.